Mano, é congelado, velho. Meu dedo, mano. É congelado, mano. Quase morreu, velho. Um tiro. Ele é eu. Oh! Onde vindo o cara tá? Ah! Ah! Vou voar na lata dele, ó. Nossa, tá um tiro. Mamei. Nossa, acabou a bala. Ah, mano. Meu Deus, vou rir. Quero que é pra descarga extra, velho. Não me viu, não me viu, não me viu. Socorro, socorro, socorro. Socorro, 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 gente. Ai, meu Deus. Ai. Vai, caralho. Não carrega não com essa bomba aí. Não carrega não com essa bomba aí. amor, amém. Amém.